E o sorteio mensal do mês de abril será de uma AK-47 Gold Arabesque mais 5 facas Doppler, totalizando 45 mil reais em skins. A AK-47 Gold Arabesque é Factory New e vale aproximadamente 24 mil reais. Pra participar desse sorteio, basta depositar no csgo.net usando o cupom SORTE. Cada dólar depositado é um ticket no sorteio. O link do sorteio tá aí na descrição. Boa sorte a todos! Eu quero fazer o conteúdo da caixa nova! Caixa nova Luxury Knife Mini. Bora, bora, bora! 10! O que meu saldo consegui abrir, eu vou abrir, velho. Já não veio. 20! Vamos contar... Caralho! Vamos, clã! Mano, 20 caixas veio aí, Minove Brightwater! 2, 3! 3, 4! Eu vou abrir até zerar o saldo e a gente vai ver quanto que a gente vai ter. 6! Tá na hora de vir outra, né? 7! Tá na hora de vir outra! 8! Tá na hora de vir outra! 9! 10! 11! 12! Porra! 13! Porra, nasce! É que o jeito certo de forrar, velho, é ganhou, fuja, né, mano? 13 ou 14 agora? 15! Ganhou, fuja, né, velho? Veio! God! 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 God pra caralho! Aqui já tamo no lucro! Aqui já tamo no lucro! Vamos, porra! Aqui já tamo no lucro! 18! 19! Pronto! Terminamos as primeiras 200! Ai, Saulinho, que skin que vem nessa caixa! Butterfly Brightwater com 0.041% Carambit Blue Steel 0.049% M9 Brightwater com 0.057% Alon Blue Steel 0.070% E Flip Brightwater com 0.090% Somando tudo dá um Proverble Fair aproximado de chance pra você ganhar De 0.31% de chance! É pouco! Mas também se dá bom, né? Ai, Saulinho, coloquei aqui meus únicos 50 dólares pra ganhar alguma skin Não recomendo que você venha nessa caixa! Claro que não! Aqui é tipo... Porra, Saulinho, já tô no lucro! Absurdo! Agora o que vier tá ótimo! Aí tu arrisca, tá ligado? Já tô no lucro! Aí tu arrisca! Tá, 30 agora então! Abrimos 300 caixas e ganhamos duas facas até o momento! Só que essas duas caixas que a gente já ganhou As duas facas que a gente ganhou Pagou tudo! 31 Bora! O certo era na hora que eu ganhei a primeira faca e já ter fugido 36 36 38 39 Veio mais uma! Muito bom! Agora estamos no lucro! No lucro! No lucro! Ok! 40 agora, né? 40! Ok! Aqui tamo bem agora! 41 41 41 42 43 44 45 46 46 46 47 47 48 48 480 caixas abertas! 480 caixas abertas! A gente ganhou 1.875 3 facas! Gastamos 1.545! A gente gastou 480 para abrir 480, mais ou menos 1.545! A gente vai ver quantos dólares a gente precisa depositar no CS GoNet para ter 1.545! 1.105, mano! Usando o cupom SORT que dá 40% de bônus, 480 caixas, gasta 1.105 dólares de depósito, porque o cupom SORT dá 40%. Isso dá 770 dólares de lucro! É que a gente coloca uma skinzinha de 100 dólares só para sair bonito! Uma luvinha dessas aqui! Toma! Hum! É isso! Então, guys! CS Go.net, cupom SORT, 40% de bônus, você participa do sorteio mensal de uma K Gold Arabesque mais 5 facas Doppler, inclusive o sorteio já está finalizando, dia 1º de maio é o sorteio. É a mineiração de facas... Então, eu mineirei facas de luxo, velho! Mineirei facas de luxo no CS Go, velho! Tá maluco? CS Go.net, cupom SORT, 40% de bônus em su depósito. Então, esse vídeo acabou, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você já viu os últimos profites do Saulo? Não? Não viu? Então, não perde tempo e vem conferir. Vou deixando um trechinho desse vídeo aqui para vocês verem, mas vai lá no canal dele e vê o resto do vídeo. Vou arriscar até mil dólares, mano. Não vou arriscar mais que isso, não. Dia vindo, né, velho? O cara tirou uma WPAD agora. Porra, vamos abrir mais... Sim! A chance de vir ela é 0,024, velho. É muito difícil. Já gastamos 100 dólares aqui nela, mano. Dá para abrir mais três. Saulo, abre uma por vez. Mais uma por vez não vai dar good, não, velho. As cachauinhas agora estão tenebrosas comigo, hein, velho. O que eu fiz para elas? Dez da Pantera aqui. Porra. Só porque eu já lucrei o site e não quer me dar mais nada? Ah, vamos! Tá lá, porra. Vamos! Vamos! Aca, onça, pintura, velho. Tá bom, tá bom. Já vamos pegar, já vamos pegar aqui já, ó. Não tem ela, a gente pega outra coisa para o chat aqui. Overprint. 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 Overprint.